A abertura da Olimpíada no sábado foi sucedida por uma polêmica e uma revolta da extrema-direita, dos conservadores, não só católicos, mas evangélicos, porque disseram que tinha sido uma blasfêmia contra as religiões, a encenação feita que seria do quadro A Última Ceia, do Da Vinci, que retrataria Jesus Cristo e seus dois apóstolos. Foi uma onda de revolta e depois revelou-se que não, não era referência à pintura A Última Ceia, mas sim a uma outra obra que faz uma releitura do quadro Festa dos Deuses, de Jean Harmensens, que foi pintado em 1635, e retratava o culto abaco, ou Dionísio, que é o deus do vinho, da fertilidade e do teatro e das festividades. Queria que sua análise, como você viu essa revolta que, na verdade, agora já virou uma fake news, porque muita gente deve estar achando que sim, foi isso mesmo, foi a Última Ceia. Rodrigo, vai, eu acho o seguinte, primeiro que mesmo que fosse da Ceia, não teria problema nenhum. Foi o que eu falei agora há pouco. Já começa por aí, eu via tal fala, vai, também acho, pode não ser oportuno nesse momento, é uma outra discussão. Agora, o papel da arte é provocar, o papel da arte é exatamente essa provocação da realidade. Então, eu não vi ofensa nenhuma, nem como provocação, e muito menos como interpretação. Ainda que se diga, foi do Festa dos Deuses, e não da Santa Ceia do Da Vinci, se bem que se a gente olhar assim, como o quadro do Jean Van Bielger só é de 1635, provavelmente ele é também uma reinterpretação da Santa Ceia do Da Vinci, que foi pintado aí 140 anos antes. Mas, mesmo assim, as reinterpretações são válidas. Até hoje, eu já cansei de ver, por exemplo, uma reinterpretação da Ceia só com negros, uma reinterpretação da Santa Ceia só com mulheres, uma reinterpretação da Ceia... Qual é o problema disso? Nenhum, nenhum. Por quê? Porque, se mesmo aí, falando como teólogo, como pastor, quem quer entender o espírito da Ceia é exatamente o convite a todos, todas e todes. Ou seja, não há discriminação. Se drag queens, se travestis, se transexuais quiserem fazer uma representação da Santa Ceia, eu acho que eles entenderam exatamente o espírito da coisa. Então, essa interpretação, eu penso que ela é... Como é que eu diria? A gente quer se tornar dono das interpretações. Então, esse é o grande problema da igreja. Ela não só quer se tornar dona da fé, como ela quer se tornar a única intérprete da fé. Então, eu só posso fazer alguma coisa da Ceia... Se eu pedir uma autorização à igreja católica? Como assim? E outra coisa, nem a representação do Da Vinci é fiel. Se a gente for estudar a cultura judaica, quando eles comiam naquelas mesas, eles ficavam deitados. A mesa era quase no chão. Então, até a representação do Da Vinci já seria uma reinterpretação do fato. Então, assim, eu acho que é uma polêmica vazia nesse sentido, porque, pelo contrário, eu adoraria ver... Eu queria mesmo que tivesse sido da Santa Ceia. Porque, para mim, aquilo ali é a grande representação da Ceia. A diversidade, a pluralidade, um espaço onde todas, todos, todos são aceitos. Porque essa é a interpretação. A Ceia de Cristo é um convite, não é uma expulsão. É bom lembrar que Judas participou da Ceia. O traíra estava na Ceia. E Jesus ofereceu a Ceia a ele também. Então, eu, particularmente, eu acho até bonito quando eu vejo reinterpretações da Ceia. E quando eu vi aquilo, aquilo não me ofendeu. Pelo contrário, eu falo, olha aí, para mim isso é a essência do Evangelho. Agora, para piorar a situação dos fundamentalistas, nem da Santa Ceia era. Mas, como está aí, mesmo que fosse, repito, mesmo que fosse da Santa Ceia, para mim não haveria problema algum. Para mim, aquilo ali seria a representação do convite de Jesus a todas as pessoas. E é de uma excrescência religiosa, digamos, de afastar da possibilidade de Deus pessoas que têm orientações sexuais diferentes das nossas. Quer dizer, se você fizer uma reinterpretação da Santa Ceia com negros, mulheres, você também está sendo, está atacando a religião, está atacando o cristianismo. Você não pode colocar mulheres negras, homens negros sentados ali e fazendo a Ceia com Jesus, porque isso seria uma ofensa a Jesus, ao Cristo. Quer dizer, eu não consigo entender que tipo de ofensa é essa. Admito que no momento em que a gente está, do ponto de vista dos enfrentamentos sociais, que esse tema pode vir a ser usado para extremistas irem mais ao extremo e conseguirem argumentos para dialogar com setores religiosos mais, digamos assim, mais propensos a esse tipo de discurso e aumentarem o seu rebanho. Aquela mulher vai, olha só que ofensa, sabe? Onde já se viu um negócio desse? Esse pessoal não tem limite, agora é com Jesus Cristo. O que falta mais além disso? Mas também abre uma porta, é que essa porta em geral não é aberta na mídia tradicional, na mídia liberal, para discutir em função disso. Que Jesus é esse? Que Jesus é esse que não sentaria como a Dark Queen? Ele não é o Jesus da Bíblia? Não é, porque o Jesus da Bíblia perdoava a prostituta e pedia para não apedregarem. O único pessoal que o Jesus da Bíblia lidava com o chicote era com os vendilhões do templo, né? Essa turma que ele... O resto era todo mundo era bem-vindo. Só quem Jesus expulsava eram os vendedores, aqueles os empresários da fé. Então, Robai, é isso. E aí isso que se levantou é muito interessante, porque, ao mesmo tempo que isso pode sim dar à extrema-direita algum argumento, é exatamente o que a extrema-direita quer. Ou seja, que ninguém fale mais nada, que todo mundo se cale, que o debate não venha à tona. Então, você fica numa situação... Esse é o grande jogo da extrema-direita. Se você fala, eles geram um debate. E se você não fala, é tudo o que eles querem, porque aí a narrativa é toda deles. Então, eu acho que alguns questionamentos, eles são bem-vindos, sim. Eu acho que isso traz uma realidade muito interessante, como já foi falado aqui, dessa liberdade e desse convite do Cristo a todas as pessoas, todas. não haveria em Cristo nenhuma dissensão, nenhum problema de ter uma drag queen na mesa. Nenhum. Nenhum. Ele só teria problema com um tipo de pessoa na mesa, o vendilhão da fé, o vendedor da fé. Esse ele não queria perto, esse ele dava na base do chicote. É essa a realidade. Agora, a gente vai ter que debater isso. E acho que é por aí. E é bom a gente ter esse espaço de falar sobre isso. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso também no Papo de Fé. E vai trazer também, hoje já anunciando aqui, hoje volta o Papo de Fé. É isso. Vamos anunciar às 8h15, né, Zé? Às 8h15, apresentado pela terra na mesa. É, nova apresentadora. Nova apresentadora, Bela Barbosa. E estaremos lá como convidados. Eu e o Gutierrez Barbosa, que é o presidente, é o coordenador nacional do setorial interreligioso do PT. Então, a gente vai falar sobre essa realidade toda das interreligiosidades na política e também falar sobre esse acontecimento e também sobre a expectativa do PT agora, que vai ter mais de 2 mil candidatos evangélicos. Né? É só. A gente tem, no Brasil inteiro, são mais de 2 mil candidatos evangélicos do PT nessas eleições. Então, quebrando esse paradigma de esquerda e evangélicos, a gente está aí nessa luta. O que é que vai sair do PT? Legenda Adriana Zanotto